Eu senti que a Ômega, na terceira temporada, pelo menos nesses três episódios, eu senti que ela tá mais independente. Também, né? É. Também, né? Ela conseguiu fazer o negócio pra conseguir fugir. Então, a segunda temporada começou morna e a terceira, em parte também, porque o primeiro episódio da terceira temporada mostra as consequências do que aconteceu após a traição da Cid. Então, aí, tá mostrando o crosshair preso junto com a Ômega, sendo torturado. O Miguel falou, é verdade, muito chata, é. Valeu, Miguel. O crosshair, ele é admitidamente chato. Não, o crosshair é admitidamente um assassino de inocentes. Ele fala. Ele gosta. Ele fala. Eu sou assim. Eu não tenho mais o chip. Eu não tenho mais. Eu quero fazer isso porque eu quero. Sabe o que eu acho da hora nele? É que ele, da primeira pra segunda, o arco dele vendo todo o descaso do império com ele, com os clones. Aquele episódio da neve. Aquele episódio da neve. Puta, cara, se fizesse o tempo inteiro do crosshair. É. Só do crosshair. Não, eu tava na torcida. Mata, mata, mata. Fica aqui registrado o seguinte. Todo mundo sabe o quanto que eu não gostei do crosshair na primeira e na segunda temporada. Certo. Porque eu achei ele um pizão. De fato, ele foi. De fato, ele foi. Aí o que acontece? Nas lives que a gente fez, nas últimas, inclusive o nosso saudoso Zé Panda participou. Opa. Que com a gente, infelizmente, ele já não tá mais entre nós, mas ele participou com a gente. E a Ana Lu, minha grande amiga Ana Lu, que é fanzaça de qualquer vilão ou anti-herói, ela gosta. Então, ela é apaixonada pelo crosshair. Não, o crosshair é o melhor. Eu lembro que o Zé Panda falou assim, ah, eu quero que ele morra. E eu concordava com ele. E assim, eu não posso falar muito, porque assim, Fernando, eu assisti oito episódios. Sim, o Tiago, ele está adiantado de nós. Porque ele tem episódios que ele claramente não pode passar os spoilers, né, Tiago? Então, eu vou me ater a três episódios que foram lançados. Mas o que eu posso dizer é que é o seguinte, o crosshair ganhou o meu respeito. Opa. Não, ele já vinha ganhando o meu na segunda mesmo. Na segunda melhorou. Naquele episódio da neve. Foi o episódio da neve, ele ganhou. Naquele episódio da neve, ele ganhou. Aquele episódio da neve, pra mim, ele ganhou pontos, mas não ganhou o meu respeito ainda. Ele ganhou pontos. Não, é que... Mas depois, no decorrer do que eu vi dessa temporada, que eu assisti metade da temporada, ele ganhou o meu respeito de fato. Ele já ganhou o meu respeito na destruição de Camino, porque por algum motivo inacreditável, ele ficou naquela plataforma por trinta e... Trinta e oito rotações, foi? Trinta e seis rotações. Sem água. Ele bebeu a água de Camino. De Camino, de água. A água não foi falta. A água de Camino é doce. Porque senão ele tava morto. Então... Então ali ele já ganhou o meu respeito. Não, ele tem as criaturas marítimas ali, né? Ele deve ter caçado. Ele tá com o arpão. Ele caçou. Arpão de corda infinita. Tem que ter um Tales of... Tales of Crosshair. Tales of Crosshair. Que tinha ido lá no episódio da Neve. Aquele é um virão, cara. O Norto falou que não mexa com os fãs de Bad Bad. Somos três pessoas muito dispostas a brigar. É. Tá bom, então. Cara, aquele episódio da Neve, na hora que ele começou... E eu sempre gosto quando vem o Crosshair. Porque ele tá ali... É o momento que a série vai parar pra mostrar o Império. Sim. A organização militar do Império. A estrutura mesmo. Tanto da mudança militar, né? O Mário do Esquadrão Rebelde tá mandando aqui. Eu quero muito ver um Tales of Crosshair. Sim. Uma série só do Crosshair. Então, aí os episódios dele são muito bons. Porque mostra essa transição justamente do Império dos clones. Mas eu acho ele mesmo um personagem mais profundo. Ele é um personagem mais profundo. Ele e o Echo.